Samba, um, um, dois Muitas vezes, segundo você fala Sempre assim e chata, só que não Tudo bem difícil É pena que você não sabe, não Faz o seu trabalho todo dia Não precisa ser bom Se é ruim Tudo bem, um, dois Muitas vezes, segundo você fala Beba as coisas, mas não são bem assim Toda vez que eu sinto um barato Onde queimou do universo? Não é nem o seu próprio amigo O que somos a sempre fez o pé Viva o tempo! O que você vai? Eu também vou Ó a metávola! E deixa eu viver minha loucura E não me envelheço aqueles negros dias Quando os dois pensavam mais do mundo E não me envelheço aqueles negros dias